Manifestações em defesa da educação tomaram as ruas das capitais e de diversas cidades do Brasil na quarta-feira, 15 de maio. A equipe do Jornal da USP acompanhou os protestos na cidade de São Paulo. De acordo com os organizadores, o ato reuniu cerca de 300 mil pessoas na região da Avenida Paulista. Segundo um levantamento da Andifes, a associação que reúne os dirigentes das instituições federais de ensino superior, o bloqueio de verbas do governo federal para educação e ciência afeta desde a educação básica até a pós-graduação. O corte CAPES, o controle do CNPq, já tem abalado bastante o sistema de pós-brasileira como um todo. Pais de alunos, alunos da educação digna! Você já está fazendo essa sessão digna? Eu estou, mas agora é a faseada CAPES, né? Aí teve esse corte, então não vou conseguir mais. E não só por isso, evidentemente, mas por toda a questão da educação, né? O meu próprio professor, né? Porque o meu professor agora está com bolsa no IEA, está fazendo pesquisa de um ano, e a galera do mestrado já foi cortada. Os programas de pós-graduação que são de alto impacto foram os mais atingidos com o corte de bolsas. Além de afetar as atividades nas universidades, ativistas do movimento negro alertam que os cortes do MEC deverão prejudicar a inclusão de jovens de baixa renda e afrodescendentes. Nós priorizamos o ingresso do jovem afrodescendente do pobre e carente na universidade. Nós estamos fazendo várias manifestações, ações, entrando com a ação civil pública também, pedindo para que não tenha esse corte. Esse corte vai fitar diretamente as cotas. Eu faço parte do programa de pós-graduação da Ciência Política, e a gente se organizou com uma reunião com todos os programas da Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas, justamente porque esse projeto do Bolsonaro é um projeto que quer dizer que ciências humanas não são ciência, né? E quer impedir as pessoas de pensar e refletir sobre a sociedade. Então a gente está se organizando também a partir disso. Então a gente fez uma reunião na segunda-feira em defesa das humanas. Existem diferentes tipos de pesquisa. Pesquisas que demandam, por exemplo, muita atividade de campo. Geralmente elas são financiadas por projetos associados aos orientadores. E os programas recebem uma verba para a sua administração, que pode ser destinada à atividade de campo, por exemplo. Nesse sentido, a redução da verba, que é destinada ao trabalho de campo, consulta comunidades, visita locais não explorados, por exemplo. A mostragem em campo de dados biológicos, elas são dificultadas nesse sentido. Muitas vezes tem que ser reduzida, ou mesmo deixam de acontecer. O ato foi marcado ainda pela presença de estudantes secundaristas, integrantes de movimentos sociais, cursinhos populares e sindicatos de trabalhadores da educação. Nós estamos aqui construindo, junto com todo o professorado paulista e paulistano, os educadores e também os alunos em função dos cortes e verbas da educação. Como um movimento de unificação pela educação do país, é de suma importância que todos se reúnam nesse intuito. A Universidade Pública hoje responde por mais de 90% da pesquisa brasileira. Uma pesquisa de impacto internacional, reconhecida internacionalmente, requisitada internacionalmente. Então, é um espaço público, diverso e de grande valia para a sociedade brasileira como um todo, que não pode ser desmerecido. A Universidade Pública hoje responde por mais de 90% da pesquisa brasileira.